Fala aí pessoal, beleza? Bom, estou aqui em Macau, no terminal de ferro de Macau. Macau é uma antiga possessão portuguesa, mas um território hoje chinês, sob controle da China. E eu fiz o deslocamento de barco de Hong Kong, que também é uma antiga possessão europeia, nesse caso inglesa, e que também voltou o controle chinês. Mas o que eu queria mostrar mesmo, é essa ponte, apesar da névoa, que vocês conseguem ver ali, que é parte de uma estrutura gigantesca, inaugurada no final de 2018, são 55 quilômetros, dois trechos de ponte de mais de 20 quilômetros cada um, e uma parte de túnel, mergulha para não bloquear o acesso de barcos ali à baía de Hong Kong. E essa ponte não só chama muito a atenção, por exemplo, imagina, a ponte de Vitória tem 13 quilômetros, estou falando de uma estrutura de mais de 50 quilômetros, não só chama a atenção pelo tamanho da estrutura, como também por essa política da China de ir incorporando, de fato, de direito, está incorporado. Em 97 voltou Hong Kong ao controle chinês, em 99 voltou Macau. Mas no dia a dia, há um contrato de autonomia dessas áreas. Para você ter ideia, a gente não precisa de visto para entrar brasileiro, não precisa de visto para entrar em nem Macau e nem Hong Kong, e precisa para entrar na China. Chineses precisam de visto para entrar aqui. Tem moeda própria, Macau tem moeda própria, Hong Kong tem moeda própria. E aí o que acontece é, a China fez um contrato com essas áreas de autonomia, mas uma ponte como essa é vista com muita desconfiança em Hong Kong. Por quê? Porque a quantidade de chineses é cada vez maior em Hong Kong, o fluxo é cada vez maior, faz parte dessa incorporação, esse processo de incorporação que tem componentes também políticos. Eu não vou ter chance de ir lá, mas na verdade existe agora um sistema de trem de grande velocidade ligando Hong Kong a outras áreas da China, ou seja, aos poucos a China está incorporando, e essa ponte, que Milton Santos diria que é uma prótese no território, exemplifica bem isso que a China está fazendo. É isso aí. Pessoal, vou falar um pouquinho mais aí dessa estranha relação, né, entre essa exótica relação, digamos assim, entre China e Hong Kong. Então a história é basicamente o seguinte, Hong Kong na verdade foi dominada pela Inglaterra em meados do século 19, na Guerra do Ópio, deve ser ali em 1840 alguma coisa, ficou sob o domínio inglês durante 150 anos. Então você tem uma área, houve a supremacia militar inglesa, foram lá e ocuparam tal área, ok? Ficou com uma área inglesa. Então você tem ali uma população de origem chinesa, de origem etnicamente chinesa, e que ficou sob o controle inglês durante mais de 150 anos. Em 1997, voltou para o controle chinês, e aí que tem essa situação bem esdrúxula do momento atual. Por quê? Porque voltou para a China dentro da lógica de um país de dois sistemas, Hong Kong e Macau. Macau a gente está falando pouco, porque Macau na verdade tem muito menos resistência ao domínio chinês do que Hong Kong, se é que tem alguma, né? Mas enfim, voltou para o domínio chinês dentro dessa lógica de um país de dois sistemas, são coisas muito óbvias. Por exemplo, isso aqui é moeda chinesa, né? A gente chama de Yuan, então está aqui o Mao Tse Tung. A moeda de Hong Kong é dólar, é o dólar de Hong Kong, então está aqui um dólar, um dólar de Hong Kong. Aceita moeda chinesa em Hong Kong? Não, não aceita, tem a casa de câmbio pra caramba. Quando a gente foi a Macau foi até curioso, porque a moeda de Hong Kong é muito usada em Macau, a moeda chinesa é trocada. Idioma, assim, os caras falam inglês em Hong Kong? Falam, pô, tem expatriado pra caramba lá, tem muito estrangeiro. Mas na verdade você encontra muita gente falando mandarim e falando cantonês, porque aquela área ali, a área de cantão é tipo um dialeto, digamos assim. Então quando Hong Kong voltou para o domínio chinês, voltou combinado assim, durante 50 anos, logo até 2047, é um país de dois sistemas, então você tem a China e tem Hong Kong com autonomia. Tranquilo até aí? Então cria situações inusitadas. A gente entrou em Hong Kong, isso aí não há visto pra brasileiro, você entra direto. Quando a gente de Hong Kong foi visitar uma cidade chinesa, que é Tianzhen do lado, a gente teve que tirar visto. Aí assim, pô, que esquisito? É esquisito que o próprio chinês precisa de visto pra entrar em Hong Kong. Então você tem uma autonomia, pertence oficialmente ao país, mas eles têm lá determinada autonomia. A gente, pra sair do território de Hong Kong e entrar na China, a gente tem um controle fronteriço. Muito bem. Coisa de uma complicada, que eu mostrei o lance da ponte e tal, e tem essa coisa do trem de grande velocidade. Por quê? Porque o trem de grande velocidade passou a ter áreas de controle de fronteira dentro de Hong Kong, administrado pela China. E a população de Hong Kong está percebendo, na verdade, que essa autonomia até 2047 está começando a ser questionada. O que vai acontecer com eles em 2047? Ficou muito claro em 2014, na chamada Revolução dos Guarda-Chuvas, quando a população de Hong Kong começou, principalmente os jovens, a questionar uma decisão chinesa. Eles querem eleger o administrador de Hong Kong e a China meteu a lista tríplice. Então assim, eles vão eleger, mas tem que ser um desses três aqui. E aí ficou chamado como Revolução dos Guarda-Chuvas, porque os caras de Hong Kong estão usando o guarda-chuva pra se proteger de gás de pimenta. E aí começou a acontecer uma coisa curiosa, que é um crescimento chamado localismo. O que é o localismo? Até então o que você tem é uma população etnicamente chinesa, que ficou sob controle inglês e agora voltou pra China com essa autonomia, com essas especificidades. Pois agora tem os jovens em Hong Kong, esses localistas, que eles começam a defender uma terceira via. Porque o que você tem lá é a galera que defende mais essa ligação com a China, uma galera mais autônoma. E esses estão defendendo uma tese que existe uma identidade de Hong Kong. Eles têm uma identidade própria. Por que eu acho muito estranho? Porque esses caras nasceram, são jovens, têm 16 anos, 18 anos, 20 anos. Logo eles nasceram já com a China tendo controle. Mas talvez não seja tão estranho assim, seja mesmo uma reação. E aí, nesse lance da identidade, se vocês tiverem interesse no tema, tem um youtuber muito legal chamado, o canal do cara se chama Nerd Writer. Escritor nerd, se é alguma coisa assim. Procurem um episódio chamado Gust in the Shell. Gust in the Shell é o que? É fantasma? Fantasma? Não sei se Shell é concha, mas Gust in the Shell. Que é um anime famoso e o cara analisa esse anime a partir do uso de Hong Kong como base. E ele vai trabalhar exatamente a questão da identidade. Então o que a gente viu em Hong Kong hoje é um lugar sob o controle da China, oficial, mas com autonomia. A China começa a controlar cada vez mais, tirar essa autonomia e aí tem a reação. E uma das reações radicais é a história do localismo. É bem interessante mesmo. Tipo assim, se alguém me perguntar quantos países você foi, Hong Kong eu conto como país ou não? Tem uma moeda própria, tem controle de fronteira dali para a China, parte da população fala inglês. É país? Bom, oficialmente não é país. Ao mesmo tempo você tem controle de fronteira, você tem moeda própria, se quer autonomia, como é que você define essa área? É isso. E aí Obrigado.